Boa tarde, mais uma vez Fabiano. Bom, nós estamos ao vivo aqui no Global Agribusiness Forum e que é, tem melhor, entre os participantes e mais do que isso, um dos patrocinadores, um dos promotores deste evento, a Abrafrutas, Associação Brasileira dos Exportadores, os produtores e exportadores de fruta. O presidente da Abrafrutas, Roberto Barcelos, está aqui conosco e vai comentar uma notícia positiva, né? O câmbio vem a favor do produtor de fruta e as exportações disparam este ano, Roberto. Obrigado por ter vindo. Obrigado, boa tarde, senhores espectadores. De fato, com essa desvalorização no real, a gente tem conseguido aumentar a nossa exportação de frutas. É um dos motivos, né? Mas a gente, ao longo dos últimos quatro anos, o Brasil exportava algo em torno de 600 milhões de dólares e tem aumentado ano a ano. O ano passado, nós fechamos com a marca de uns 830 e o primeiro semestre deste ano já aponta um aumento em torno de 16,4% nesses valores. O que faz com que a gente deve chegar este ano, talvez, a 950 milhões, quem sabe até a 1 bilhão de dólares de exportação de frutas, que seria uma marca muito importante para o nosso setor. Agora, o Brasil se destaca na exportação de frutas com melão. Quais são as frutas? Mamão Papai, o que nós temos que conquistou já espaço no exterior? O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, é um grande produtor de frutas, mas não é reconhecidamente o grande exportador, por enquanto. O Brasil está atrás da China e da Índia, à frente dos Estados Unidos em volumes, mas ele é apenas o 23º. Existem outros países muito menores que exportam mais para o Brasil. Mas a fruta mais exportada do Brasil é o melão e a manga, são as frutas que a gente mais exporta, e aí outras frutas vêm crescendo muito. O limão é um caso desse, a maçã brasileira tem anos que ela exporta muito, tem anos que exporta pouco, depende muito das condições climáticas, no mercado brasileiro e do câmbio, ela está muito mais sensível a esse tipo de comportamento. O mamão também vem crescendo bastante. Agora, tem outras frutas que também têm o potencial de exportação, que é o caso da banana, cuja variedade que nós temos ainda não é o que o europeu está acostumado, mas que tem um potencial grande. A gente tem que desenvolver tecnologia de pós-colheita para ela. O abacaxi também é a mesma coisa, a nossa variedade ainda não é conhecida na Europa, mas tem todo o potencial de crescer. Abacaxi é uma fruta que tem crescido muito o consumo internacional e o Brasil está começando a aumentar os seus plantios para atender esse mercado. Então, assim, tem uma série de frutas que a gente está vendo que tem um potencial muito grande, que pode crescer. Agora, ontem, o Ministério da Agricultura, através do ministro Blairo Maggi, lançou aqui um selo AgroBrasil. O AgroBrasil, a princípio, seria para produto processado, um vinho, um doce, um produto já processado. Para as frutas, esse selo AgroBrasil, que pretende identificar a origem do produto lá fora, ajudaria? É, ele pode ajudar sim, porque hoje, para você exportar uma fruta brasileira, você é obrigado a ter umas certificações internacionais de boas práticas agrícolas. O mais conhecido chama Global Gap. Esse Gap é Boas Práticas Agrícolas em inglês. E esses selos, eles estão, assim, o cuidado de saber como é que está a questão da produção com sustentabilidade. Então, são empresas externas que vêm fazer auditoria aqui na produção e quer saber como é que está a questão do meio ambiente, ou seja, se as empresas têm licenças ambientais, autógrafo para usar água, o tratamento dos resíduos. Quer saber como é que está a questão de responsabilidade social. Se não tem menor trabalhando, se as pessoas que trabalham têm os seus registros, qual é a condição de alojamento, de alimentação. E, por fim, a questão da segurança alimentar. Se os defensivos que estão sendo utilizados estão dentro das normas nacionais e internacionais, se obedece o prazo de carência. Então, esses cuidados que a gente já tem, e já é certificado por empresas internacionais, se a gente pudesse ser também pelo Ministério da Agricultura, pelo Brasil, e ter um selo como esse, ajuda muito. Primeiro que ele pode padronizar e passar a ser um selo único, que hoje tem vários selos diferentes, vários selos diferentes que são exigidos de acordo com cada mercado e com cada importador. Isso pode ser padronizado. E, segundo, que é um reconhecimento pelo próprio órgão do governo brasileiro de que aquela produção é sustentável. Então, eu acho que isso é uma boa iniciativa. Pode servir para a fruticultura, sim. Foi lançado recentemente, então agora a gente vai se aprofundar sobre isso. Mas é um cuidado que a gente já vem tendo, para quem exporta fruta já vem tendo isso há algum tempo. A questão aqui agora é um selo de reconhecimento a nível governamental brasileiro. Bom, você acaba de ouvir, Roberto Barcelos. Roberto Barcelos, vamos lembrar, presidente da Abra Frutas, que é a Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas, trabalha com fruta de exportação e que participa do Global Agribusiness Forum, mostrando também a Abra Frutas, o que ela tem para oferecer e como ela analisa o mercado internacional de frutas, qual o posicionamento do Brasil. Nós temos espaço para crescer no mercado mundial de frutas? Temos sim, é um potencial muito grande, porque o Brasil ainda exporta muito pouco, menos de 3% do que produz, ou seja, 97% do que ele produz ainda está no Brasil. Então nós temos esse potencial de crescimento muito grande. Um outro potencial que mostra, é muito claro, é que cada vez mais está havendo consumos de frutas exóticas nos países como os Estados Unidos e Europa, e principalmente frutas tropicais. É o caso do mamão, o próprio caso da manga, limão. Então essas frutas podem realmente ter um grande potencial de crescimento e a gente espera realmente que o Brasil hoje, conhecido como o cereiro do mundo, possa ser conhecido também como o pomar do mundo. Bom, agradeço a presença do Barcelos aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. É com você, Fabiano. Obrigado.